Para nosso coração? Então hoje para a gente começar, eu escolhi uma música que é muito bonita. É uma canção chamada A Barca. Então vamos lá. Todo mundo já pegou seu copinho de água aí? Para poder disponibilizar aí como um intermédio entre o plano maior e o nosso ser. Para que nessa água Jesus coloque um remedinho para aquilo que cada um de nós está precisando. Então vamos lá. Feche seus olhos. Prepare teu coração para a semeadura de hoje. Esse momento é só teu e de Jesus. Quanto tempo a gente estava esperando por esse encontro? E agora com alegria a gente tem a oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Juntos eu, juntos você, juntos de Jesus. Tu te aberaste da praia Não buscastes Nem sábios nem ricos Somente queres Que eu lhe siga Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Tu Minhas mãos solicitas Meu cansaço Meu cansaço Que a outros descanse O amor que almejas Seguis te amando Quem sabe Quem sabe canta Quem sabe canta Tu Junto a ti Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Boa noite Boa noite Meus irmãos Tu Pescador De outros lagos Ânsia eterna De almas que esperam Bondoso amigo Senhor Que assim me chamas Canta comigo Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Lá na praia Lá na praia Eu larguei o meu barco Lá na praia Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Lá na praia Lá na praia Lá na praia Lá na praia Que coisa boa Que saudade boa Que assim seja Que assim seja Que o barquinho do teu coração Esteja pronto aí Nesse cais da emoção Que a partir de agora Iremos partir Juntos Nessa viagem Dessa noite Irmãos Do meu coração Sejam todos muito bem-vindos De todos os cantos Do nosso país Bom Começo a live de hoje Trazendo uma notícia Uma notícia Que vai surpreender E essa notícia É de que A partir de hoje Nós não mais seguiremos Temas aleatórios A partir de hoje Nós seguiremos Um livro É, um livro E esse livro Eu acho que Talvez a maioria Que nem conheça Né? E Eu vou mostrar pra vocês Esse livro Chama-se Alguém me tocou Alguém me tocou Do nosso querido amigo José Carlos de Luca Né? E Por que que eu escolhi esse livro? Eduardo, por que que você escolheu Esse livro? Né? Com licença Eu vou desativar os comentários Tá bom? Depois a gente reativa novamente É que embora Meus irmãos A gente tenha falado De assuntos importantíssimos Né? Nas nossas últimas lives Como depressão Como pensamento Como culto do evangelho no lar A verdade é que eu tava Com uma saudade imensa De falar de Jesus Com uma saudade imensa E este livrinho Que a gente trouxe pra vocês Escrito Pelo nosso querido amigo José Carlos de Luca Né? Que é um palestrante espírita Né? Um juiz de São Paulo Ele vai funcionar Como um intermediário Entre nós E Jesus Daqui pra frente E eu explico por que Né? O de Luca Ele começou a escrever Esse livro Diz ele que foi numa manhã de Natal De 2011 Né? Esse livro tem 19 anos Porque segundo ele Ele tava sentindo A necessidade de aprofundar Sua relação com Jesus E é por isso Né? Pra aprofundar A nossa relação com Jesus E pela proximidade Que esse livro Nos conduz A esse objetivo Que eu optei por escolhê-lo Como um guia Pros nossos próximos encontros Óbvio que Vez ou outra Talvez a gente escolha Um tema aleatório Mas em regra A gente vai seguir Esse livrinho Tá? Por que? Porque eu quero estar bem pertinho De Jesus E acima de tudo Eu quero que você E que a sua família Também estejam Bem pertinho dele Pra que nós também Possamos sentir Que por ele Fomos tocados Assim como diz o título Desse livro Alguém me tocou Né? E meus irmãos Pra quem quer comprar Esse livrinho Tá? Eu entrei em contato Com uma livraria Chamada Hiperlivros.com.br Na pessoa da Cláudia É um site E ela fez um valor Muito bacana De 31 reais e 43 centavos Mais o frete Esse livro Eu tenho encontrado ele Na faixa de 50 reais Então assim Ela fez um preço muito bacana E cada centavo Desse livro É revertido Pra causas sociais Né? O De Luca Deve ter mais de 200 mil Exemplares vendidos Ele é um autor Maravilhoso E cada centavo É revertido Pra causas sociais Na cidade de São Paulo E em outros lugares também Né? Então como é que vai funcionar? Nós vamos ler Um capítulo A cada quinta-feira E dentro desse capítulo Eu vou separar Alguns trechos Pra gente ler E comentar Em seguida Né? Uma outra Uma outra coisa Meus irmãos Que eu gostaria De confessar pra vocês Da escolha desse livro É que assim As últimas lives Eu tava tendo que me preparar Muito intelectualmente Né? E essa não é Minha característica Né? É Eu muito admiro Quem tem essa característica Do estudo Né? De conseguir reter Uma quantidade de informações Muito grandes Mas eu sempre fui Do sentimento Né? Então às vezes Eu me estudava demais Me preparava demais No campo do intelecto E às vezes Acabava esquecendo um pouquinho Do sentimento Então Esse livro Eu acho que vai Me possibilitar Dar o meu melhor Pra vocês Que é O meu sentimento A minha verdade Tá bom? Então vamos lá Capítulo 1 Alguém me tocou E ele começa assim Alguém me tocou Porque eu senti Que de mim Saiu poder Jesus Lucas 8 46 Diz assim Este alguém Este alguém Que tocou Jesus Era uma mulher Que havia 12 anos Estava com uma hemorragia Ininterrupta E que havia gasto Tudo o que tinha Com médicos E remédios Sem conseguir Se curar É possível Imaginar O desespero E a aflição Dessa mulher? As dores provocadas Pelas cólicas contínuas Sem falar No preconceito existente Na época Em relação As mulheres No período menstrual Acreditava-se Que elas se tornavam Espiritualmente impuras Nesta fase E por isso Não podiam Tocar as pessoas Nem tampouco Ser tocadas Meus irmãos Este primeiro trechinho Ele vem nos apresentar O personagem principal Dessa passagem Da mulher Hemorrágica Né? E essa personagem Ela tem um significado Né? Ela representa Um ser considerado Impuro Que por doze anos Doze anos Sangrava Numa hemorragia incessante Imaginem só Meus amigos Como era difícil A vida dessa mulher Né? Você Mulher Né? Nós homens Fazemos só ideia Mas você mulher Que passa pelo período Menstrual Né? Sabe o quanto é difícil Né? A questão da alteração De humor A questão das cólicas Das dores Agora vocês imaginam Uma mulher que passava Por isso diariamente Por doze anos Mas essa não era A maior dor A maior dor Não era física A maior dor Era moral Era emocional Sabe por quê? Essa passagem Tem uma simbologia Riquíssima É porque a mulher Naquela época Que sangrava No período Menstrual Ela era considerada Impura Né? Mas um outro símbolo O que traz Nessa passagem É o símbolo A vida Então aquela mulher Por doze anos Ela não estava Apenas perdendo O sangue Ela estava também Perdendo sua vida Perdendo sua vida E além disso Ela sofria O preconceito De ser considerada Impura Pelas pessoas Que a cercavam Vamos trazer Para a nossa realidade Porque eu acho Que é esse o objetivo Da nossa doutrina Será que muitos De nós Também Não estamos Atravessando Um momento Onde nos sentimos Às vezes Como uma mulher Hemorrágica Como se estivéssemos Morrendo Ou como se estivéssemos Perdendo A vida Ou então Sendo apontados Pelas pessoas Como impuros Por algo Que não fizemos Ou se fizemos Não tivemos Uma má intenção Ou não foi bem Assim como as pessoas Pensam O que fazer Quando nos vemos Nesses momentos Da vida Momentos em que Sofremos A injustiça A acusação Momentos em que Experenciamos Sofrimentos Dores A mulher Hemorrágica Nos dá uma dica Nessa segunda parte Do livro Preste bastante atenção Esse trecho é lindíssimo Jesus Caminhava Esprimido Entre a multidão E aquela mulher Enferma E desesperada Mais ardente Na fé Foi ao encontro Do mestre E sem que ele visse Tocou a barra Da sua roupa E imediatamente O sangue Parou de escorrer Jesus Afirmou então Que alguém O havia tocado Porque sentiu Que dele Se desprendeu Uma força Um poder Doze anos De sofrimento Foram liquidados Em talvez Não mais do que Doze segundos De contato Com Jesus Ela se apresentou A ele E lhe contou A razão Pela qual Havia tocado Suas vestes E como havia Sido logo Curada E Jesus Falou Minha filha Você sarou Porque teve fé Vá em paz Então Meus irmãos Veja só Ela era uma mulher Enferma Ela era uma mulher Desesperada Mas ela também Era uma mulher Ardente Na fé Ardente na fé Uma fé Que foi capaz De curar Que fé Era essa Eduardo Era a fé De quem não queria Mais ver sua vida Se perdendo Se esvaindo Sangrando Porque no instante Em que ela Se encoraja A ir ao encontro De Jesus E entregar a ele A sua dor Naquele simples toque Como se transferisse A ele A posse Do teu sofrimento O papel Pedagógico Da dor Havia se cumprido E é por isso Que ela cessou E por isso Que ela se curou Mas o mais curioso Meus irmãos Vem agora Quando diz Que ela toca A orla Né? O que que é a orla? É a barra Da roupa De Jesus Por que que ela Tocou na orla? Por que que ela Não tocou na manga? No capuz Mas na orla E aqui tem um simbolismo Lindo Lindo É que segundo A tradição Do povo judeu O homem Na sua túnica Ele deveria ter Um bordado No final Da sua veste E esse bordado Era chamado De orla Esse bordado Era como Uma linha azul Né? E tudo isso Que eu estou falando Para vocês Está lá No Velho Testamento No livro de Números Capítulo 15 Versículo 38 41 E aí Diz assim Né? Nessa passagem Lá do Velho Testamento Naquela linguagem Mais simbólica Né? Do Velho Testamento Como se Deus Tivesse dando Uma ordem Né? Para Moisés Diz assim Abre aspas A fala de Deus Né? Fala aos filhos De Israel E diz-lhes Que na orla De suas vestes Façam franjas Pelas suas gerações E nas franjas Das bordas Porão um cordão azul E essa franja É para que vejais E vos lembreis De todos os mandamentos Do Senhor Para que eles sejam cumpridos Fecha aspas Então Olha só Meus irmãos Que interessante O bordado Na veste De Jesus Na veste Dos homens Tinha uma finalidade E qual era Essa finalidade? Era que Todas as vezes Que alguém Visse esse bordado Nas vestes De alguém Deveria se lembrar Do mandamento De Deus Funcionava Como fosse um brasão Um símbolo Então Qual é o objetivo Da mulher Hemorrágica Ao tocar Exatamente Nesse lugar Que simbolizava A lei De Deus Recuperar Sua vida Recuperar Sua vida Ela toca A lei De Deus E ao tocar Essa lei Ela sente O amor Ela sente O acolhimento Ela sente O consolo Que essa lei Traz Ao coração Daqueles que sofrem O próprio Velho Testamento Diz Que o cumprimento Da lei divina Dá vida Aquele que cumpre Ou seja Todo aquele Que cumpre A lei de Deus Recebe a vida E não era isso Que ela queria Meus irmãos Por 12 anos Se esvaindo a vida Se esvaindo o sangue Ela queria a vida De volta Então na simbologia Dessa passagem Como dissemos Perder o sangue É perder a vida Mas não se trata Da vida Da morte Melhor dizendo Da morte material Se trata Da morte espiritual Porque A pior morte Que existe É aquela que acontece Enquanto a gente Ainda continua vivo A gente morre por dentro A gente morre por dentro Quando a nossa vida Pede o sentido Quando nos tornamos Ausentes de sentido Ausentes de sentimento E essa morte Sabe pelo que ela é causada Ela é causada Ela é causada pelo nosso estado De desarmonia Com as leis de Deus Todas as vezes Que nós entramos Em desarmonia Com as leis de Deus Nós morremos um pouquinho Nós sangramos um pouquinho Olha só Olha só O que diz O evangelho No capítulo 13 Item 12 Diz assim Diz assim Presta muita atenção A causa De todos Os vossos males Significa Significa que nos distanciamos Do amor de Jesus E da lei de Deus Que é personificada Por Jesus Não é? Eu sou o caminho A verdade E a vida Deus se faz lei E é por isso Que a gente escolheu Esse livro Pra gente não sangrar mais Né? Ah Eduardo Então Então quer dizer Que toda vez Que eu sinto dor É porque eu estou Distante de Jesus? Não Toda vez Que a gente Que a gente sofre Estamos distantes De Jesus Porque Dor É uma coisa Sofrimento É outra coisa É outra coisa Qual é a diferença? A dor A dor Ela É positiva A dor É um alerta natural Que serve Pra nos dizer Que algum mal Está nos atingindo E que precisamos Enfrentar esse mal Né? Se não fosse a dor Seríamos ainda mais frágeis Do que somos Porque a gente Não ia perceber Por exemplo Os sinais De uma doença grave Né? Ou então De um relacionamento Tóxico A dor É importante Agora o sofrimento O sofrimento Ele está relacionado Ao nosso estado De imperfeição O sofrimento É voluntário E toda vez Que sofremos É porque a gente Tapa o nosso ouvido Para a lei divina Por isso O sofrimento Diminui com o progresso Do ser Até o ponto Em que ele desaparece Sabe quando ele desaparece? Quando o espírito Vence a matéria Quando a gente consegue Observar tudo Que nos acontece Com o olhar Do espírito E não da matéria É possível sentir dor E ser feliz? É É sim Pergunte para uma mãe Que venceu o luto Pergunte para uma mãe Que perdeu um filho E superou Dói lembrar? Dói Dói saber que talvez O reencontro vai demorar? Dói Mas quando se entende O amor Que está por trás Da lei de Deus E cada acontecimento Da nossa vida Está impregnado Do amor dele É possível Voltar a sorrir? É sim possível Agora Olha só a diferença É impossível A gente sofrer E ser feliz É impossível É impossível Sabe por quê? Porque o sofrimento Ele não deixa Falar a voz da consciência E onde que Deus habita? Na nossa consciência O sofrimento Ele só permite Que ecoe Uma pergunta Na nossa mente Por quê? Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Por que partiu tão cedo? Por que Senhor? Não tinha outra coisa? Eu sou injustiçado? Por quê? Por quê? Por quê? O sofrimento Ele não dá oportunidade De ouvir Um Para quê? Para que isso aconteceu comigo? Para que eu não estou conseguindo Realizar esse sonho agora? Para que Essa pessoa partiu? Qual o sentido disso? E quando a mulher toca As versos de Jesus É como se ela dissesse Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Eu não quero mais seguir Por essas estradas Que roubam o sentido Maior da minha vida E aí o que que acontece Meus irmãos? Acontece algo lindo Jesus Que não a viu E nem sentiu Fisicamente O seu toque Ele não sentiu Ele nem a viu Era uma multidão Era uma multidão de gente De repente Ele para e diz A Pedro Pedro Alguém me tocou? Ele afirma a Pedro Que alguém o havia tocado Mas Pedro Ele não entendeu A profundidade Da afirmação de Jesus Eu acho que nenhum De nós entenderia Né? E aí ele diz Para Jesus Mas Jesus Tem um monte de gente Aqui mestre A todo momento As pessoas Estão te tocando Mas Jesus Continua Como querendo dizer Não Pedro Você não entendeu Alguém me tocou Porque eu senti Que de mim Saiu Uma virtude Virtude O que é virtude? Virtude É a intenção Do bem E no momento Em que ela tocou Jesus O coração dela Estava impregnado Da intenção Do bem E nesse exato Instante Ela se conectou Com o bem Que existia Dentro de Jesus E é claro Quando a gente Toca Jesus Dele sai Uma virtude E há dentro Do nosso coração Todas as vezes Que tocamos Jesus Com a intenção Do bem Nós sentimos Que adentra Em nosso ser A virtude Do amor E do acolhimento Nos dá A vontade Sincera De praticar O bem Na verdade E aí Quando a gente Faz o bem Nossa alma Segura Nosso sangramento Se estanca E o sofrimento Cessa Não é? E é nesse Exato Instante Que nos Tornamos Vencedores Nas nossas vidas Nesse exato Instante E por falar Em vencedor Meus irmãos Hoje Eu queria Eu queria lembrar De uma irmãzinha querida Chamada Karina Que no dia 26 do 11 De 2019 Venceu um câncer Aos 41 anos E desencarnou Como assim Eduardo Vencer Vencer O câncer Desencarnou Vencer Não é curar O que vocês acham? Vencer Não é curar Depende Do tipo de cura Que a gente Busca na vida Vencer Para mim É curar A alma O corpo Pouco importa A matéria Acaba O espírito Se eterniza Está cheio De gente Que se contaminou Do coronavírus Por exemplo O corpo curou Mas permanece Doente No espírito Aquilo não serviu De nada Não causou Nenhuma modificação E sabe por que A Karina Filha da Dona Isilda Que deve estar por aí Foi uma vencedora Meus irmãos Porque ela nunca Sofreu Ela apenas sentiu Muita dor Porque quem já Presenciou O tratamento de câncer Sabe o tanto que é dolorido Mas ela nunca sofreu Ela jamais reclamava Ela era cheia de vida E de alegria E essa alegria Foi espalhada Pelo coração De muita gente De muita gente E agora Com certeza Hoje ela acolhe Os frutos Na vida espiritual Os frutos Dessa semeadura Né No dia da partida Da Karina Eu fui convidado Pra cantar Na sua despedida Né Por uma amiga Minha querida A Ju Castro Que também Tá por aqui E aí Eu queria contar Uma coisa Que aconteceu Pra vocês Eu nunca contei Isso pra ninguém Só eu e a Ju Que sabia É que enquanto a Ju Falava comigo No celular Meu notebook Tava na minha frente Né E ele tava aberto No Youtube E aí Enquanto eu tava Falando com ela Começou a tocar Uma música Bem baixinha Né Deu aquela rolagem Automática Do Youtube E começou a tocar Uma música Chamada O Sol Então A Ju me disse Falou Ah Du É Eu sei que você tem Sua forma de falar Sua forma de cantar Mas Eu gostaria muito Que nessa despedida Você cantasse uma música Em especial Porque ela amava Uma música Porque ela ama Uma música Vamos corrigir Eu não sei se você conhece Mas é essa daqui E ela me enviou E adivinha qual era A música preferida Da Karina Aquela música Que tinha começado A tocar No meu notebook Enquanto a gente conversava E que tudo Tem a ver Com o tema de hoje Tudo Tem a ver Com o tema de hoje Porque Como diz O nosso querido Eurípides Barçanufo Poderoso É o Sol Da verdade O Sol Como título da música O Sol Que clareia E revela O que de fato É vencer Nessa vida Como a Karina fez Como eu espero Que você e eu Façamos Em homenagem A Karina E a sua mãezinha A Isilda Eu gostaria de cantar Um trechinho Dessa canção E para que a gente Mas eu preciso substituir dor Por sofrimento Então essa canção Ela diz Mais ou menos assim Em sofrimento Eu não te escuto mais Você Onde tem o Sol É pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem o Sol É pra lá que eu vou É Essa é pra você Karina Que você esteja muito bem Aí onde você está Receba meu abraço Viu? Dona Isilda Toda a família Então meus irmãos É isso Vamos para a parte 3 Que foi selecionada aqui Diz assim Agora Já com uma lição Trazida pelo Deluca Na cura Importa muito mais O que fazemos Interiormente Do que os nossos Gestos exteriores Posso estar de joelhos Diante do altar Posso estar com a Bíblia Nas mãos Com o crucifixo Pendurado no pescoço Mas se não tiver fé Nada disso Me levará à cura Se a mulher hemorrágica Tivesse simplesmente Tocado as vestes de Jesus Sem fé Nenhuma cura Teria ocorrido Aprendemos com essa mulher A tocar Jesus Com a fé Tocar É entrar em contato É ligar-se Não é ficar distante Como muitas vezes Estamos do Cristo Ela o tocou Querendo ardentemente Se fundir Com o coração Do mestre Olha que lindo Gente Ela tocou o mestre Com a alma E não simplesmente Com as mãos Muito antes De ela pôr a mão em Jesus O coração dela Já havia o tocado E olha o que É o mais importante Aqui Ela não esperou Jesus ir ao seu encontro Ela foi ao encontro De Jesus Ela não ficou em casa Com o choro Da revolta Ou da descrença Que apenas Nos empurram Ainda mais Ao fundo do poço Não Ela saiu de casa Lindo, né? Ela se moveu Meus irmãos Ela não esperou Jesus ir ao seu encontro Ela é que foi Ao encontro de Jesus Ela não ficou em casa Com o choro Da revolta Com o choro Da descrença Tem uma historinha Que eu acho Muito simbólica E muito verdadeira Diz que havia Um viajante Que parou Num posto Desses de De rodovia E aí Enquanto abastecia Seu carro Notou que havia Um cachorrinho Do lado de uma loja De conveniência Deitado E esse cachorro Ruivava demais Chorava E aquilo Mexeu com o homem O incomodou Ele gostava de animais Então ele perguntou Para o frentista Falou Escuta moço Por que Que aquele cachorrinho Está chorando E está uivando Daquela forma E o frentista Disse Aí ele falou Moço É porque é o seguinte Ali onde ele está Sentado Onde ele está Deitado Bem naquele lugar Tem um prego E ele está Deitado em cima Do prego E ele disse E ele disse Como assim E por que o cachorro Não levanta Então E vai deitar Em outro lugar E o frentista Disse É porque moço Está doendo O suficiente Para ele chorar Mas não O suficiente Para ele se levantar E mudar De lugar Meus irmãos Até que ponto Queremos de fato Nos levantar Até que ponto Queremos de fato Despertar Dos nossos vícios Morais Até quando Vamos insistir No choro E chorar sentado Ao invés De levantar E de mudar De lugar E fazer diferente E renunciar Ao que me faz mal Especialmente As atitudes Que insistimos Em ter As pequenas escolhas Que fazemos No dia a dia Ah Eduardo Mas eu rezo Bastante Eu rezo O que você não imagina E as coisas Não mudam Oração Não é somente Rezar Oração É agir É agir Ó vou ensinar Uma coisa pra vocês Que me foi ensinada Oração Pensa nessa palavra Oração Divide ela no meio Horas Ação É horas De ação Oração Sem horas De ação Não vale nada A gente precisa Trabalhar Pra crescer É preciso agir Pra gente progredir Eu lembro De uma historinha Né Do Jerônimo Mendonça Pra quem não conhece O gigante Deitado Então um dia Ele veio lá Do norte Né E foi até o Chico E chegou lá Quase desfalecendo Né Muito mal Fisicamente Emocionalmente Então o Chico Então o Chico recebeu Com um sorriso E disse Ô Jerônimo O que te traz aqui Meu filho E ele falou Ô Chico Eu vim me despedir De você Porque eu tô morrendo Porque eu tô morrendo E a minha vida Tá por um fio O Chico olhou pra ele E falou assim Ah você tá morrendo Tua vida Tua vida tá por um fio Então trabalha Jerônimo Que o fio engrossa E Chico Foi extremamente amoroso Ao dizer isso Porque muitas vezes A gente A gente fica chorando Pelos cantos E não temos coragem De levantar E de fazer diferente De levantar E de trabalhar E de mudar De postura Eu sei que é difícil Nós já falamos Sobre depressão aqui Mas tem ferramentas Pra vencer E todo mundo Consegue vencer Assim como a mulher Teve a coragem De tocar Jesus Também tem a coragem De levantar Aí do seu sofá Da sua cama Porque Jesus Anseia pelo teu toque E agora Vamos pra parte 4 Que é a última Que diz assim Creio Que nós também Padecemos De alguma espécie De hemorragia Estamos cansados Sem energia Que nos sustente Sem ânimo Diante dos obstáculos Da vida As tensões E preocupações Excessivas Com a vida material Nos apartam Do sentido real Da vida Que é a conquista Dos tesouros Espirituais Ainda que possamos Desfrutar Dos bens materiais Nossa missão Nessa vida Não é comprar Não é adquirir Ostentar Nem possuir É preciso lembrar Constantemente Que somos Essencialmente Olha o que ele diz Espíritos Em viagem De adiantamento Na face da terra E que as tarefas Que desempenhamos No mundo material Objetivam Desenvolver As qualidades Do nosso espírito Imortal Essa frase É linda Nosso problema É querer Materializar O espírito Quando na verdade Precisamos Espiritualizar A matéria Daí Por que Uma vida Centrada apenas Em seus próprios Interesses Que é o egoísmo E voltada Exclusivamente Aos valores Terrenos Que é o materialismo Deixará O espírito Desvitalizado Com todas as consequências A isso inerentes Na esfera física Esta Era a doença Espiritual Da mulher hemorrágica E por que não dizer Da grande maioria De todos nós Lindo, né irmãos? Então quando Jesus Diz Para nós Eu Sou O pão da vida Aquele que vem a mim Não terá fome E quem crê em mim Não terá sede A gente precisa Prestar muita atenção Nessa fala dele Porque se Jesus É o pão da vida Meus irmãos A gente precisa Se alimentar Desse pão Mas para isso É preciso Buscá-lo Se temos Que ir em busca Do alimento material Para nutrir O nosso corpo Também temos Que ir em busca Do alimento espiritual Para nutrir A nossa alma O sofrimento Que a mulher hemorrágica Experimentou Por 12 anos Não tinha resposta Na medicina Dos homens Ela tinha procurado Todos os médicos Tomado todos os remédios E quantas dores Nós experienciamos Também Meus irmãos E a gente Não encontra A solução Na medicina Da terra Vamos em mil médicos Trocamos de receita De medicação Mas o vazio Continua O sofrimento Continua Porque a gente Esquece de consultar O médico Jesus E para o médico Jesus O diagnóstico Do sofrimento Da ausência De sentido Da vida É muito fácil De ser identificado Todas as vezes Que nos sentimos assim Na grande maioria Das vezes Isso é ausência De amor Isso é distanciamento De Deus Isso é indiferença A dor do próximo Por isso Irmãos Enquanto estivermos Distantes de Jesus Continuaremos sangrando E o mundo Vai nos oferecer Falsos remédios Que são as ilusões Materiais Os vícios Ou a manutenção Do nosso ego Que insiste Sempre em ter razão Ao invés de ter a paz Isso não vai estancar O sangramento O que vai fazer Cessar Essa hemorragia moral É quando Você E eu Tivemos coragem De tocar Jesus Como a mulher Enferma teve E eu digo mais Se o teu toque For marcado Pela entrega E pela verdade De querer cessar O teu sangramento De Jesus Sairá uma virtude Que irá te devolver A vida E nunca mais Cairá uma gota De sangue De melancolia Ou de sofrimento E se você não consegue Mais andar Irmão Irmã Vá se arrastando Como fez a mulher Enferma Mas vá Vá Não fique largado No chão Da inércia Porque ainda hoje Ainda hoje Jesus Está esperando Ser tocado Por você E agora Eu gostaria De encerrar Com uma oração E com uma canção Gostaria Gostaria nesse instante Que você fechasse Teus olhos E que visualizasse A imagem de Jesus A tua frente Pode ser o Jesus Que você Que você imagina Desde criança Talvez aquela imagem Aquele quadro Aquela figura Que você se simpatiza Não importa se os olhos Deles são azuis Verdes Ou castanhos O que importa É que você se vê No fundo deles O que importa É É que ele está ali Na tua frente Pra te ouvir Amigo Jesus Estou me sentindo fraco Sem forças Pra me levantar A doença Se abateu Sobre mim O fracasso Me visitou O medo Quer tomar conta De mim Mas hoje Jesus Hoje eu vim Ao seu encontro Estou me arrastando Mas estou aqui Diante de você Eu toco As tuas vestes Com a mesma fé Da mulher hemorrágica Eu nem preciso dizer O que eu tenho E o que eu sinto Porque eu sei Que você já sabe De tudo Muito antes De eu estar aqui Você já sabia Jesus Que eu viria aqui Nessa live Te procurar E você se pôs A minha espera Por isso Eu toco Tuas vestes E imediatamente Sinto um calor Percorrer o meu corpo Sinto verdadeiramente Que seu amor Me cura Sua paz Me acalma Sua energia Me encoraja Jesus Por isso Obrigado por esse encontro Nunca mais Quero me afastar de você Nunca mais Quero viver Sem ser tocado Pelo teu amor Vim até aqui Derramar o meu passado Em ti Vim banhar os pés Que andaram Por aí Sem carinho Receber Hoje estou aqui Não porque mereço Eu sei Pois tu sabes Por onde andei Conhece bem O meu perfume Mas tu sabes Também Que o meu choro É sincero Porém Não tenho nada A oferecer Meu Senhor Mas lhe dou A minha vida É tudo O que Tenho Recebe Meu Nada Refaz A morada E habita Em mim Me pegue Em seu Columbo Me abraça Em teu Peito Sou teu Sou eleito E a minha Essência É Exalar Teu Seiro Nesse instante Abraça Jesus Lalaia 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 É tudo Que Tenho Recebe Meu Nada Lembrando Lalaia Reabraça E aberta Em mim Me pegue Em teu Columbo Me abraça Em teu Peito Sou teu, sou eleito E a minha essência É salar teu cheiro Que Jesus tenha tocado o seu coração nessa noite Um beijo de luz Obrigado por cada um de vocês Ter feito parte desse momento maravilhoso Obrigado Beijo de luz e até semana que vem